O Nifacisa jogando em casa abriu o placar e manteve o volume de jogo, com o jogo rápido explorando os contra-ataques e trabalhando a bola sempre em busca do jogador melhor posicionado, no primeiro quarto inteiro. Já no segundo quarto, o time não conseguiu manter o mesmo rendimento e teve dificuldades em pontuar durante boa parte do período. O Pato Basquete conseguiu reduzir a diferença no placar para menos de 10 pontos. Logo veio a reação da equipe da casa nos chutes de três e foi o suficiente para se manter à frente do placar. Na volta do intervalo, os times vieram jogando um basquete mais físico e em busca dos melhores arremessos, as duas equipes procurando a linha de lance livre para pontuar. No último período, jogo pegado, mas o Pato não conseguiu vencer, perdeu a partida pela diferença de nove pontos. O placar fechou em 87 a 78. O Pato Basquete volta a jogar no dia 11 de março, sexta-feira, às 19h30. A partida será no Ginásio do Sesi contra o Mugi das Cruzes.